Peraí, deixa eu ver. Isso parece um meu celular aqui. Aparece aqui. Aparecendo em mim. Minos. 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 Quer dizer crianças. Em espanhol. Minos. Ah, o mexicano. Óbvio. Eu vi chaves e sabe se estou ninos. Minos, sabe o que? Ah, esquece. Eu não vou ver nada não. Vamos ver o pessoal daquele vídeo das... Eu e da Vitória jogando... Do lado da levo lá mesmo? Eu levo não. Ah, da baixo? Assim. Às vezes. Eu e da. Eu e da. Deve salto. Você ou não? E meu salve Vamos escolher Não Aqui eu vou pedir pra você Que nem um cabinho Vamos escolher esse cara aqui A primeira tela é fácil, é o porcão, o porco, o tubarão Ah não, o segundo é mais difícil Aqui escapa, você sabe, você coloca pro lado e escapa Eu sei mesmo Aqui você segura Eu sei Ó Eu vou rolar, outra Do cabelo lá e escapa Ah, não Ah, não Oh, é? Oh, é? Oh, é? Parece que seja o que nós vamos falar Também quem fez ela Quem fez ela? Quem fez ela? Não, não Todo o tempo? Isso significa que você é o melhor Tô com a mão Vamos lá, tem mais de fora Espera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos É isso, é isso, é isso É isso É isso Se algum cara tiver dependência, você segura isso aqui, olha Segura Peguei meu lado na parte desse Ah, é você, olha Ah, tem que botar ele Pode ver, ele vai terminar, você vai se debaixo de mim, sabia? Eita, batido, hoje ao mesmo tempo Aperta X, X, Y, não é uma fácil coisa X, 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 X X, 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 X X, 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 X X, 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 X X, Xfin toma ai 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 ai, vou primeiro segura assim que ele corre, e hoje em que ele corre mano eu já sei porque ele tá perdendo assino ai pra lá vai de novo vai de novo toma a garminha, puxa de nada E aí, vai! Toma! E aí, vai! E aí, vai! Toma! E aí, vai! Toma! Vai ver ele ficar me matando esse capim quando eu vou aí pra... Ah! Ah! Bota aí! E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! Toma! Não, você vai me dar! Toma! Ah! Acho que aprendi a carregar o sangue. Isso aqui é perto do híbrido. Vamos lá! Carrega o sangue! Do híbrido e do híbrido. É isso! É isso! É isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Assim, ó! Ai, eu cuspei ele! Vou pegar e apertar o ar, segurar e apertar o ar, aí tá cantando dele! E aí, vai! 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 Ai, eu não sei... Vibson! Segura esse aqui e aperta o vibson! Não! Não! Esse aqui! Tentão deixa de volta! Tentão e mesmo queira de volta! Tentão deixa de volta! É isso! Tentão quee, ving. Tentão quee! Tentão quee! Tentão quee de volta de volta. Ah meu Deus, se ficar se confundindo de novo, a merda vai conseguir Sua dedica moral pra você fazer Continua Pra um macaco de novo, seu salão Tá como um macaco de novo, esperar um vídeo Toma, espelhos, que espelhos! Nossa, só deu um ombro aqui, ó! Ele vai embora, aí viu? Ele morreu um homem, agora vai passar! Pega as moscas, as moscas, segura essa aqui, aperta aí! Pega aí, deixa eu! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega lá, não! Ó, pode ser troca com tudo isso aí, aperta aqui! Ó, só o sapo! Agora eu sei, tem como pegar o Guianoi com a língua, ó! É certo. Deve ser bem noites ver. Come uma, desfaz! No, desfaz. É, desfaz. É. É, desfaz. É, desfaz. Não. É. Não tem nada! Não tem nada! Olha a mosca! A bola que eu vou lá daqui, olha! Tem um saco! Tem um saco! Tem um saco de frente! Tem um saco de frente! Tem um saco de frente! Ei! 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 Pegando asum não! Pelo menos! Não! Não! Tem um saco de frente! Não! Não vai aparecer! Não! Ah! Solta! 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 Eee! Cossinho! Eu acho que é que você é muito ruim! Solta! 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 Não! Eu vou jogar! Ae! 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 Pelo menos! Tchau, tchau! Oh meu Deus! Isso do trabalho! Isso daqui! Isso daqui! Pega para a defração! Nesse! Nossa! Vamos embora, campeãs! Vai, vai! Vou segurar lá mesmo? Vamos atrás! Ele vai ficar em cima e embaixo Vai ficar em cima e cai, tá bom? Pega lá pro dedo Cai! Eu vou apiar! Eu não estou bem Quem é esse? Então vai ficar em cima Tem mais também? Corre! Não acredito Se ferrou, se ferrou Moleguinho se ferrou Quatro! Pegou! Vai! Ai! Eu vou apiar de... ... 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 Seja a Jornada! Vamos, Spiderman! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, a gente tem que voltar para cá. Vem pra cá, vem pra cá. Eu não estou confundindo, rapaz, só porque eu mudei de corpo. Segurança ativa! Aí vai, você está ali. Viver, pega o outro lá. 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 Ah, eu perdi! Você anda depois que eu andar. Anda, você. Vai para frente. Mais, mais, anda mais. Aí, para aí. Sai. Não anda. Ixi. Anda, espera aí. Eu posso desculpar. Iniciar automático. Iniciar automático. Aperte X. Anda. Aí, você parou no X. Anda. Para aí. Anda. Vai até o X. Anda. Vai até o X. Anda. Aí, fica aí. Anda. Vai até o X. Aí, para aí. Anda. Não, volta, volta. Volta um pouquinho. Vai para o X agora. Vai para o X. Espera aí. De novo. Anda, para cá. X. Aí, fica aí. Ixi. Tem que ser como estiver lá em cima. Você vai, entendeu? Pode ver. Pode ver. Pode ver aqui embaixo. Anda. Anda. Vai até o X. Easy. Para aí. Anda. Easy. Sai. 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 Entra lá. De novo. Sai. Entra. Vai, volta. Aí, fica aí. Volta. Você estava certa. Isso aqui tem que parar aqui para me passar. Volta. Sai daí. Agora, mais de novo. Cara. Minha. vamos ver. Calma. Vamos ver. Como ele estiver aqui em cima aqui, quando você sai daí. Sai daí. Andei, volta de novo, aí, de novo, vai, ande, calma, vai de novo tio, não entendeu não, vem cá Exactly Got it Ah, oof Control, alt E aí, o que vocês acham dessa linha? Ah, eu posso ser ziz, mas você é a pessoa que se põe. Jogo difícil, tio. O banco é muito de troféu. Qual que é o Z com o Z acima? Qual que é o Z? Olha aí, inimigo estou aqui. Não se fizesse em nós. Você pediu para o feedback. Sim, mas eu não esperava nenhum. Novo não, pelo amor de Deus. Me merece, negativo. Tá bom. E aí, eu... Ok, ok, vamos ver... Got it. E aí, eu... A... X, vai. Vai, 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 vai. X, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai tu, anda. Anda até o X. Anda até o X. Anda até o X. Até o X. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, Fala, Fala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.